Gente, é muito simples. Nós vamos falar Maria Sangrenta três vezes na frente do espelho. Cara, é muito simples. Eu, você e a Maria. A gente fala três vezes Maria Sangrenta no espelho e pronto. Depois a gente sai daqui. Caso houver alguma coisa, quebra o espelho. Mas eu vou quebrar mesmo que a gente não veja nada aqui pra não atrair nada pra nossas casas. Mas é de boa. Tipo, é uma lenda urbana. Qualquer pessoa faz isso, etc. Eu vejo os vídeos no YouTube. Nunca dá nada. É bem divertido. E aí, topam? Cara, isso é a maior doideira. Mas eu tô dentro. Eu topo. Olha, eu sei como é que funcionam essas coisas. Então, não. Porque eu não quero atrair problema pra mim. Ihhhhhh. Tá com medo? O que mais curtíssimo de terror não quer de merrada. Vamos ficar brincando com a gente. Não é possível. Não, gente. É sério. É porque espelhos são tipo portais. Tá, tudo bem que a lenda pode não ser real. Pode ser só uma lenda urbana. Mas os espelhos são usados pra magia. Então, não é interessante ficar brincando com esse tipo de energia, sabe? Eu não quero participar. Desculpa. Eu não vou jogar. Ah, tá bom. Então, medrosa. 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 Ai, que saco. Tá bom, tá bom. Eu vou jogar. Mas se eu morrer, a culpa é de vocês, tá? Que morrer o quê, doida? Vai, vamos lá, vamos lá, ó. Um, dois, três. Maria Sangrenta. Maria Sangrenta. Maria Sangrenta. Ah, que pena. Não apareceu nada. Eu jurava que apareceu alguma coisa, sei lá, mas tá bom. Vou quebrar esse espelho aqui. E acho que é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa diversão. Tá, tá. Já foi. É sexta-feira e eu tô afim de brincar de verdade e me divertir de verdade. Então, vamos nessa. Tá bom. Vamos lá. É, vamos. Vamos nessa. Oh, mãe. Cheguei. Oi, filha. Como é que foi hoje na escola? Você passou o dia inteiro fora. Saiu com as suas amigas? É, mãe. A gente saiu pra se divertir um pouco. Agora eu quero jogar um pouco de videogame, se a senhora permite. Ah, mas é claro, minha filha. Eu só quero te fazer uma pergunta. É, você tem alguma coisa pra me falar? Ah, não, mãe. Eu acho que não. Mas eu vou pensar um pouquinho aqui. Se eu tiver alguma coisa pra te falar, eu te falo. Pode ser? Tá bom, minha filha. Fica bem, tá? Tá bom, mãe. Obrigada. Vou subir agora pro meu quarto. Beijo. Tchau, filha. Ué? Alô? Mãe? Oi, filha. Tudo bem? É, eu só liguei pra avisar que a mãe vai chegar um pouco mais tarde hoje, tá bom? Mas a mãe fez seu almoço, tá na geladeira e tem uns cinco reais pra você poder gastar embaixo da gaveta, tá bom, minha filha? É, mãe. É que eu não entendo. Você. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? É, não, mãe. Não, não aconteceu nada. Obrigada, mãe. Tá bom, minha filha. Quando eu voltar, a gente conversa. Eu te amo. Beijo. Beijo. Beijo, mãe. E... Eu te amo. Você tem alguma coisinha pra contar pra sua mamãe? Hein, filha? Ah, não se preocupe, querida, seus amigos já estão comigo, vamos nós quatro sangrar através do espelho por toda a eternidade.